Sejam bem-vindos à nova temporada de Saruto! E eu espero que vocês apoiem, se vocês querem que continue, deixa o seu like Porque muita gente pediu pra mim crescer e tudo mais, ficar adulto Então nessa temporada a gente vai ficar, meu, vai ter muito episódio épico Então se você quer a continuação, deixa o seu like e compartilha com todos os seus amigos pra série continuar, beleza? Então deixa o like e se inscreve no canal! Ai meu Deus do céu, viu? O que será que meu avô tá fazendo em casa? Será que ele achou alguma maneira de tirar meu pai daquele hospital? Porque eu não achei nenhuma maneira, nada, eu não posso deixar meu pai assim, eu preciso Eu preciso ajudar ele de alguma maneira Pelo visto, eu vou ter que fazer isso Tá na hora já de decidir quem é o próximo Hokage Vovô? Saruto Você tá bem? Parece que você não tá muito bem Eu só... Não estou mais como a felicidade de antes Eu tô percebendo isso, mas você quer logo já, tipo, decidir um novo Hokage? Eu acho que sim Mas isso quer dizer que você tá desistindo do meu pai? Então é, desistindo Saruto, você tem que entender o que a gente tá passando nesse exato momento É, querendo ou não, a vila precisa de alguém pra comandar ela e tudo mais, né? E você tem alguém em mente pra meio que assumir esse posto de Hokage? Sim, é a pessoa mais ideal pra assumir Quem? Posto de Hokage Eu! É a pessoa, uma pessoa... É uma pessoa brilhante Uma pessoa que pode cuidar da vila É uma pessoa que pode Obedecer todas as normas e... Organizar as missões Sabe quem? Eu, né? Eu mesmo Você vai se tornar Hokage? Bom, eu já sou o Hokage das sombras Qual é o problema de me tornar o Hokage? Mas... Mas e eu? Eu acho que eu seria melhor como Hokage Saruto, você tem que entender Se desse, eu colocaria você como Hokage Mas você é muito novo ainda, entendeu? Não... E a minha mãe? Não, sua mãe não Nem o Konyo Hamaru? São muito fracos Você sabe que tem que ter um Hokage forte na vila Tentando proteger E a pessoa mais forte Além da gente Quer dizer, além de você Sou eu Isso é verdade, né? Que meu avô Naruto tá meio que velho agora, né? Não tem como ele assumir de volta Tá... Só mãe, né? Forte, né? O quê? Nem sua mãe é tão forte assim É, querendo não Minha mãe Passou por algumas coisas, né? Ela não tá nos seus melhores dias Mas tá bom Então a gente tem agora Avisar pra... Pro povo Que o meu pai Sei lá Você não tá... Você não pensou nada? É seu pai? Como assim? Não pensou nada? Olha Saruto Seu pai está no último fio Eu sei Mas eu não encontrei nada, vovô Eu não achei nada pra salvar ele Eu sei Mas qualquer coisa Sabe o que você faz? O quê? Despede dele Não Eu não vou conseguir, vovô Eu não vou conseguir Me despede dele assim Eu não vou conseguir Eu sei que é forte pra você, Saruto Nessa idade Você perdeu um pai Ainda mais que ele ficou Com você Na infância Não é que nem o Naruto Que não teve nunca um pai Entendeu? E você já passou por isso também, né, vovô? Já Você sabe como que isso dói, né? Sei E eu vou perder de novo um filho Mas... Mas a gente não pode desistir, vovô A gente tá desistindo do meu pai Muito fácil A gente... Eu não tô desistindo Você tem que entender Que não existe mais recursos Ninguém pode dar vida pra ele Eu já falei Que eu posso dar a minha vida pra ele Você não vai dar Se o seu pai nunca me perdoaria Entendeu? Mas eu quero dar a minha vida Pro meu pai Vem que você Faça de tudo Eu vou te prender Se você fizer isso Que raiva Tá O meu pai Ele vai aguentar mais algum tempo Porque eu sei que ele é forte Ele não é igual os outros Genturix fracos Ele aguenta Algum tempo Eu acho E com a ajuda do aparelho Do meu avô Naruto Ele vai aguentar bastante tempo ainda Nesse tempo A gente vai ter que encontrar Alguma maneira de ajudar ele Tá me ouvindo, vovô? Eu já tô fazendo isso Mas eu não encontro nada Nada, nada Não existe nada Que traga alguém De volta Os seus últimos Momentos Ai, isso tá muito complicado A não ser o jutsu proibido Mas esses jutsu proibidos A gente não vai fazer Que jutsu proibido? O Edo Tensei Alguma coisa do tipo Ou Vovô Eu tive uma ideia O que? Izanami e Izanagi Izanami e Izanagi Você quer usar isso aí? Usar contra a natureza Bom Eu acho que é a melhor maneira De a gente manter O meu pai vivo Até a gente achar Uma maneira de trazer ele Realmente de volta Toda vez que o aparelho Meio que parar E a gente vê que perdeu ele A gente faz Que ele ainda tá bem Sabe? Tipo Pra ele se recuperar Saruto, olha só A situação dele Ele tá em máquinas Você acha que alguém É infeliz em máquinas? Não Mas pelo menos A gente pode trazer ele de volta Ele tá em máquinas Saruto Eu vou fazer Eu e Izanami e Izanagi nele Eu vou encontrar A maneira de trazer meu pai de volta Saruto, você tem que aprender A ver a situação Eu não queria Ele é como um filho pra mim Mas se chegou a hora dele A gente não pode fazer nada Que nem o meu irmão Eu não posso fazer nada Às vezes ele vem Que ressuscitam ele Mas Isso é diferente Eu não vou Perder o meu pai Assim Não vou Não vou Vou achar uma maneira Alguma maneira Tem que existir Saruto Um dia você vai ser Hokage Você vai saber O que é isso Que eu tô falando Pra você Você vai aprender Eu também tô triste Eu não vou deixar Isso acabar assim Eu vou achar uma maneira De trazer meu pai de volta Custo que custar Nem tenho que dar Minha vida Pra trazer ele de volta Eu vou conseguir Um broto Que nasceu Esse broto Dia se tornará Uma Uma planta Um novo ninja Um novo destino E um novo pensamento Aquele ninja Que já foi reclamado Por todos Aquele ninja Que todos odiavam Mas hoje em dia Ele se tornará A nova pessoa Bom Todos reunidos aqui Eu convoquei essa reunião Pois eu tenho um comunicado Muito importante Para fazer para todos vocês Eu sei que todos gostaram Da minha vinda Como Hokage Eu sei que todos Tiveram tempo comigo Esse foi um tempo Muito de paz Muito bom Infelizmente O nosso antigo Hokage Boruto Uzumaki Ainda está em coma No hospital A gente fez de tudo Ainda para tentar recuperar ele Mas não tem nenhuma Suposição Se a gente consegue ou não Porque faz muito tempo já Já faz muito tempo Os médicos já disseram Que era para ter desistido Mas eu não desisti Nem o filho dele E é com o filho dele Que eu falo para vocês todos E o novo Hokage O novo Hokage Da aldeia da folha É nada mais Nada menos Que Saruto Uzumaki Uchiha Uhul Eu prometo Que eu vou salvar Essa vila Com todas as minhas forças Assim como Meu pai salvou E o meu avô Sasuke Eu prometo Que eu vou Dar a minha vida Por vocês Por todos vocês Por uma nação inteira Muito obrigado Vovô Por confiar em mim Isso Todos aplaudem O novo Hokage É Parece que A gente vai indo Né Nosso tempo vai passando Né Naruto Até lembro que Ontem Parece que foi ontem Né Que a gente entrou Na academia ninja Eu queria me vingar Do meu irmão É verdade Né Sasuke Mas Sasuke Me diz uma coisa Por que você não Tá envelhecendo Eu vejo você Como se fosse Naquela época Que eu virei Hokage O que que é isso Ah Eu tenho certeza Que você quer saber Por que É porque Olha só Como é que eu tô já E você Todo novão aí O que que é isso Ah Bem que Ah outra hora Eu te explico É melhor Naru É melhor outra hora Mas eu te digo Você sempre foi O meu amigo Tá Eu sei disso Você também Ai É nós Sofrendo com nossos Filhos Sempre Ai que bonitinho Os meus dois Avós conversando Que bonitinho Olha É o Saruto Naruto Ah meu O meu netinho Me dá um abraço Vem cá Ai vovô Vem cá me dá um abraço Dá um abraço aqui Vovô você não tá muito bem né Pronto Tá ficando meio velho né Ah me desculpa Seu outro avô Que é meio Estranho Que ele não envelhece Eu queria a explicação dele Mas ele não falou pra mim Quer que eu te fale Por que ele não envelhece Fala pra mim O que que é O meu avô Sasuke Ele colocou Posso falar vovô Era bom não falar agora Nesse momento de alegria né Ah Tá bom Depois eu conto isso Mas hoje foi o meu primeiro dia Como Hokage Eu É uma coisa inexplicável Sabe É muito Sei lá Eu gostei muito E vocês dois Que já foram Hokage Dessa vila Sei lá Vocês são meio que uma inspiração Pra mim Sabe É muito engraçado O meu neto O novo Hokage Estou certo Esse vai ser O seu legado Eu quero que você ensine Para o seu filho também Tá Eu vou ensinar Você é um verdadeiro ninja Eu vou ensinar Mas Eu quero falar uma coisa Pra vocês O que O que Eu sei que vocês dois Vocês consideram O meu pai como filho Você é pai dele de sangue Né vovô E você considera ele Como filho de criação Né vovô Sasuke Sim Sim Eu quero que vocês saibam Que eu ainda não desisti do meu pai Eu ainda vou conseguir Trazer ele de volta De alguma maneira E eu juro pra vocês Que quando eu trazer Ele vai ver Ele vai ter orgulho de mim Eu quero que o meu pai Tenha orgulho de mim Como Hokage Igual eu tenho Como ele foi Ai ai Você até marcou no calendário Todos os dias Que você tá tentando Né Meu saruto Para de falar Para de falar vovô Ai Desculpa Ai ai Eu só queria que ele estivesse aqui agora Me vendo como Hokage Sabe É verdade Poruto Eu nunca tinha atenção pra ele Quando criança Mas era bom pra ele Eu aprendi Mas você se esforçou muito vovô Muito mesmo Você foi um dos melhores Hokage que essa vila já teve Você sabe disso Obrigado Saruto E você também vai ser Faça o seu jeito ninja Tá Eu vou fazer E agora então vovôs Começa um novo legado Nessa vila Porque agora Eu sou o Hokage Dessa vila E eu não vou deixar Nada de ruim Acontecer com essa vila Porque o meu nome é Saruto Uzumaki Uchiha